O vídeo que circula as redes sociais tem repercutido na região. O homem aparece conversando com os policiais para denunciar um injúria racial. Eu estava, eu com a minha esposa entrou na farmácia para comprar o sabonete da minha sogra. Eu já tinha passado aqui antes, né, para verificar o sabonete. Ele estava acompanhado da esposa que registra e explica o caso. Desde a hora que a gente chegou, ele ficava olhando. Aí eu ainda falei para ele, falei, o moço está olhando demais. Aí ele perguntou, vocês precisam pedir alguma coisa? Falei, não, eu sou o sabonete para minha mãe, porque ela fez Botox, então preciso. Aí na hora que a gente foi saindo, ele falou, amigão, você não está levando nada aí não, né? A farmácia fica no bairro Focha, em Pouso Alegre. O crime teria acontecido no começo da semana. Vamos resolver aqui nós dois. Olha que vergonha, gente. Foi. Segundo a vítima, Edinaldo dos Santos, de 32 anos, tudo aconteceu por causa de um sabonete. Aí a minha esposa pegou o sabonete, se direcionou em direção do caixa, né? Aí assim que ela se direcionou em direção do caixa, ela pegou, pagou o produto e quando eu já ia me retirando da loja, o caixa, o cidadão que estava no caixa, me perguntou para mim com um tom de voz alterado se eu estava retirando alguma coisa da loja sem pagar. Eu me direcionei com a resposta para ele, perguntando para ele da seguinte forma, se ele estava me acusando de roubo por mim ser da cor da pele escura ou por causa da minha aparência. Porque a única pessoa preta que estava ali dentro era eu e minha esposa, né? Naquele momento, a gente estava numa faixa de umas 8 a 10 pessoas na farmácia naquele momento. E mais uma vez ele alterou a voz me fazendo essa pergunta. Não, só estou perguntando se você está retirando algum material, alguma mercadoria daqui da loja sem pagar. Eu falei, cidadão, deixa eu te falar uma coisa, aqui da farmácia o que eu quiser pegar eu pago, eu tenho condições de pagar, graças a Deus, sou bem empregado, sou trabalhador, levanto às 4 da manhã. Você com essa aparência levantar essa hora da manhã para poder pagar quem é você? Eu falei, rapaz, acabou nossa conversa. O boletim de ocorrência foi registrado por ameaça. Na hora o policial detectou que na fala dele, da forma que ele falou, dentro da farmácia, ele detectou que não haveria injúria racial ou discriminação alguma. Porém, depois da atuação da polícia lá frente, com uma agressão, a polícia pôde ter certeza do que tinha acontecido lá dentro. É daquele momento lá dentro da farmácia. Aí nesse momento o policial simplesmente só registrou no boletim a respeito da agressão. Mas depois da conversa tudo, coisa lá fora com o funcionário que estava lá dentro, eles assim afirmaram o que aconteceu lá dentro, todos os funcionários que estavam lá dentro. Após repercussão do vídeo, a farmácia publicou nota informando que repudia todo e qualquer ato de violência, discriminação, ação ou omissão de um tratamento diferenciado a qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou outro tipo de diversidade. Na nota, a empresa disse que reforça o respeito às pessoas e que isso faz parte dos valores da empresa e colabora com a justiça. Ainda segundo a nota, o funcionário foi demitido. O que aconteceu?